Oi, tem mulher roleira aí? Cadê as mulheres roleiras do Caju Comeu? Agora joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão Se mora comigo! Tive a lesão dequeiro, e brequei la more É que prisão dante no cês o que lesou Acosturando-se de amore, cedo que desono Será bate-se l'amore, son e righi E decola precedantelo, se depara no zero Será bate-se l'amore, son e que lesou Essa noite que eu te quero, se sei que não sei que O que tu te vendo, son e que lesou Vamos a tudo que me leva, son e righi E decola precedantelo, se zo que lesou Para me ver com medo, ocla E tu ter a roupa, ser ouvido e pouco a pouco Son e que lesou Essa noite que eu te quero Cadê a mãozinha pra cima? Segura! Agora joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão Tem mulher roleira aí? Então vem comigo, ô mulher roleira Se depara no zero, porque tu te vendo Son e que lesou Vamos essa noite que eu te quero Son e righi E decola precedantelo, se zo que lesou Para me ver com medo, ocla E tu ter a roupa, ser ouvido e pouco a pouco Son e que lesou Essa noite que eu te quero Son e righi E decola precedantelo, se zo que lesou Vamos essa tudo que me leva Cadê a mãozinha pra cima? Segura! Agora joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão Agora nós vamos cantar pras mulheres mais gostosas do Brasil Ô mulher roleira! Ô mulher roleira Chegando pra cá que eu vou botar cabelo nas teclas Ô mulher roleira Ô mulher roleira Diferente das outras Que é somado ouvindo Galego toma o quê? E toma, e toma E toma, e toma E toma, toma, toma Cadê? Ô mulher roleira Ô mulher roleira Vem com caju, com mel Vamos botar cabelo nas teclas Ô mulher roleira Oh mulher roleira Diferente das outras Que são nada ouvindo Galego toma o que E toma, e toma, e toma, toma, toma E toma, e toma, 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 toma Oh mulher roleira Oh mulher roleira Vem com caju, com mel, vamos botar cabelo nas teclas Ô mulher roleira Vem comigo aí todo mundo juntinho, viu? Te dá todo o amor que tem no mundo E cada dia eu te quero mais E pensando em ti uma noite acordei chorando Sonhar como uma vida é esse sonho E todo dia eu te quero mais Como o vício que me deixou esperando Vem ver meus olhos se prender Não sou feliz sem ter amor Oh, 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 oh Cadê esse amor que me vem entender e me fez surgir do interior? Sonhar como uma vida é esse sonho E todo dia eu te quero mais Como um vício que me deixou esperando Vem ver meus olhos e prender Não sou feliz sem teu amor E me fez surgir do interior Foi que me fez surgir do interior E me fez surgir do interior Eu não sou feliz sem teu amor Não sou, não sou, não sou, não sou Não sou feliz sem teu amor E me fez surgir Música Eu sou um menino, sou trabalhando, mas a minha mulher é pura confusão Quando o alegre da feira acabou, eu já fico doido com a situação Eu devia ser um cabra de valor, mas ela me pediu ensino que eu não compro nada Por isso que agora não tô nem aí, eu largo essa danada e vou cair na paz Eu quero ainda é pô, meu negócio é pô, 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 Eu sou bom menino, sou trabalhador, mas a minha mulher é pura confusão Quando o alagre da feira acabou, eu já fico doido com a situação Eu devia ser um cabra de valor, mas ela vive dizendo que eu não compro nada Por isso que agora eu não tô nem aí, eu largo essa danaba e vou cair na paz Eu quero indefor, meu negocio é fã, só assim não fico só Eu quero indefor, meu negocio é fã, só assim não fico só Eu quero indefor, meu negocio é fã, só assim não fico só Música Meu amor, não vejo a hora de você chegar, mas se você jovem não molha não dá pra ficar Apostei todas as fichas nesse nosso amor, assim não dá Você marcou bobeira, você vacilou, me focou por um alguém que nunca me amou Agora descobriu que o seu coração, toda me deixou Sempre me amou, não me esqueceu O que passou, passou, ficou pra trás, a cara mais amou Olha eu aqui, ó, vivi a cores querendo te ver Confesso que não consegui te esquecer Replay, um filme de amor que a gente fez Olha eu aqui, ó, vivi a cores querendo te amar Sem o seu amor já não dá pra ficar Replay, te quero outra vez Oh, oh, replay Forró, canso com mel, da Bahia Meu amor, não vejo a hora de você chegar, mas se você jovem não molha não dá pra ficar Apostei todas as fichas nesse nosso amor, assim não dá Você marcou bobeira, você vacilou, me focou por um alguém que nunca me amou Agora descobriu que o seu coração, nunca me deixou Sempre me amou, não me esqueceu O que passou, passou, ficou pra trás, a cara mais amou Olha eu aqui, ó, vivi a cores querendo te ver Confesso que não consegui te esquecer Replay, replay, um filme de amor que a gente fez Olha eu aqui, ó, vivi a cores querendo te amar Sem o seu amor já não dá pra ficar Replay, te quero outra vez Olha eu aqui, ó, vivi a cores querendo te ver Confesso que não consegui te esquecer Replay, um filme de amor que a gente fez Olha eu aqui, ó, vivi a cores querendo te amar Sem o seu amor já não dá pra ficar Replay, te quero outra vez Oh, oh, vivi a cores Meu amigo, cuidado com essa mulher, meu irmão Ela tá bom, viu? Ela faz barba, cabelo e me dói Vamos embora, cachorro, velho Ela é um furacão Ela mexe com a massa Balança meu coração Todo mundo pira quando ela passa É verdade, viu? Ela é um furacão Ela mexe com a massa Balança meu coração Todo mundo pira quando ela passa Mas quem diria Achei que ela não podia Toda noite, todo dia Embalada no forró Me aproximei Convidei para dançar No fungado da sanfona Rebolava sem parar Voltou o clima Eu chamei pra furufar Na hora do ralo e rola Não parava de gritar Ela pode, ela pode Ela faz barba, cabelo e bigode Ela pode, ela faz barba, cabelo e bigode Mas ela pode, ela pode Ela faz barba, cabelo e bigode Mas quem diria, pensei que ela não podia Toda noite, todo dia, embalada no forró Me aproximei, convidei para dançar No fungado da sambona, rebolava sem parar Rolou um clima, eu chamei pra furufar Na hora do ralo e rola, não parava de gritar Ela pode, ela pode, ela faz barba, cabelo e bigode Ela pode, ela pode, ela faz barba, cabelo e bigode Mas ela pode, ela pode, ela faz barba, cabelo e bigode Mas ela pode, ela pode, ela faz barba, cabelo e bigode Ela pode, ela pode, ela faz barba, cabelo e bigode É meu filho, é assim que a gente vai levando a vida como Deus quer Que Deus nos abençoe nessa caminhada Aê Caju! Aqui vai dar trabalho, viu menino? Simbora! Vamos simbora, Caju com o Mel da Bahia! Essa aqui vai pra todas as mulheres que adoram andar com o celular no bolsinho de trás Hoje a menina que completa 12 anos fica debaixo do pano Tudo que ela faz, começa a dar de casa Sua mãe ou seu pai, compra logo um papagaio Hoje a menina que completa 12 anos fica debaixo do pano Tudo que ela faz, começa a dar de casa Sua mãe ou seu pai, compra logo um papagaio O dia empinada, com o jeitinho toda jogada Pega o leitruça de casa, dizem não vou estudar O pai tá no jornal, a mãe tá na novela Salou lá no vibrador, já tá na budinha dela E a bagunça começou O diz que piriguete já tá na budinha dela Na budinha dela, na budinha dela O diz que piriguete já tá na budinha dela Liga, maluco, já tá na budinha dela O diz que piriguete já tá na budinha dela Na budinha dela, na budinha dela O diz que piriguete já tá na budinha dela Liga, maluco, já tá na budinha dela Hoje a menina que completa 12 anos fica debaixo do pano Tudo que ela faz começa a dedicar a sua mãe ou seu pai Comprar logo um papagaio Hoje a menina que completa 12 anos fica debaixo do pano Tudo que ela faz começa a dedicar a sua mãe ou seu pai Comprar logo um papagaio Budinha empinada com o jeito toda jogada Pega o levo e sai de casa e dizia não vou estudar O pai tá no jornal, a mãe tá na novela, celular no beirador Já tá na budinha dela e a bagunça começou O disco piriguete já tá na budinha dela Na budinha dela, na budinha dela O disco piriguete já tá na budinha dela Liga maluco, já tá na budinha dela O disco piriguete já tá na budinha dela Na budinha dela, na budinha dela O disco piriguete já tá na budinha dela Diga maluco, já tá na budinha dela O disco piriguete já tá na budinha dela O disco piriguete já tá na budinha dela Diga maluco, já tá na budinha dela O disco piriguete já tá na budinha dela Diga maluco, já tá na budinha dela O disco piriguete já tá na budinha dela Ô minha filha, deixa o bicho vibrar, deixa Se ele tá no lugar certo Eita Caju Agora o Caju com o Mel da Bahia Vai fazer homenagem a todos os coronteiros e coronteiras do nosso Brasil Mas eu vou logo avisando Abra uma garrafa de coronte Abra uma garrafa de coronte Hoje eu cego até o pote Tome cachaça no peito Uma garrafa de coronte Traz ela pra mim Leve a garrafa furada Que secou e eu não bebi Uma garrafa de coronte Traz ela pra mim Leve a garrafa furada Que secou e eu não bebi Eu estou pensando nela Muito louco e apaixonado Essa onda pode me matar Tô bebendo toda hora Não importa se agora Tudo pra mim se acabar É grande o meu castigo Ela não quer nadar comigo Diz que bebeu Não tem jeito Abra uma garrafa de coronte Hoje eu cego até o pote Tome cachaça no peito Uma garrafa de coronte Traz ela pra mim Leve a garrafa furada Que secou e eu não bebi Uma garrafa de coronte Traz ela pra mim Leve a garrafa furada Que secou e eu não bebi Uma garrafa de coronte Traz ela pra mim Traz ela pra mim Leve a garrafa furada Que secou e eu não bebi Uma garrafa de coronte Traz ela pra mim Leve a garrafa furada Que secou e eu não bebi Esse é o caju conel da Bahia Na minha frente diz que sou gostoso Mas tá tirando onda pra cima de mim Fala que tô dando conta do recado Mas quando eu viro as costas Diz que eu sou fraquinho Na minha frente diz que sou fraquinho Na minha frente diz que sou gostoso Mas tá tirando onda pra cima de mim Fala que tô dando conta do recado Mas quando eu viro as costas Diz que eu sou fraquinho 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 Eu não entendo porque ela fala mal Ela chega pra lá e eu meto um pau Ela vira pra cá e eu meto um pau Ela pediu pra parar e mete um pau Eu não entendo porque ela fala mal Mentirosa Safada Mafiosa Me engana Mas no fundo é saborosa Mentirosa Safada Mafiosa Me engana Mas não passa de gostosa Vamos simbolo Esse é o caju conel da Bahia Mexendo com você Agora mexe Mexe E mexe E mexe E mexe Ave Maria Que coisa boa Na minha frente diz que sou gostoso Mas tá tirando onda pra cima de mim Fala que tô dando conta do recado Mas quando eu viro as costas Diz que eu sou fraquinho Na minha frente diz que sou gostoso Mas tá tirando onda pra cima de mim Fala que tô dando conta do recado Mas quando eu viro as costas Diz que eu sou fraquinho 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 Mas quando a cama quebra, pede pra parar Pra quê? Pra quê? Mas quando o bicho pega, ela passa mal Ela chega pra lá, eu meto o pau Ela chega pra cá, eu meto o pau Ela pediu pra parar, mete o pau Eu não entendo porque ela fala mal Ela vira pra lá, eu meto o pau Ela chega pra cá, eu meto o pau Ela pediu pra parar, mete o pau Eu não entendo porque ela fala mal Mentirosa, safada, mafiosa Me engana, mas no fundo Ai, como é saborosa Mentirosa, safada, mafiosa Me engana, mas não passa de gostosa Vamos, senhora Caju! Mexendo com você, meu bebê É porrada, segura, viu? Mexe comigo, é? Agora, agora mexe, e mexe E mexe, e mexe, e mexe E dá gostoso demais! Eu dou duro o dia inteiro Chego me casar cansado, precisando de carinho Quando eu vou dar um beijo nela Ela vira cara Essa mulher é muito doida Quando eu vou com a rosa, ela já vem com um espinho Essa mulher é mala Eu dou duro o dia inteiro Chego me casar cansado, precisando de carinho Quando eu vou dar um beijo nela Ela vira cara Essa mulher é muito doida Essa mulher é muito doida Quando eu vou com a rosa, ela já vem com um espinho Essa mulher está querendo brigar Eu já não aguento mais, não sei o que querendo faz Ela quer intrigar Eu dou duro o dia inteiro Chego me casar cansado, precisando de carinho Quando eu vou dar um beijo nela Ela vira cara Essa mulher é muito doida Quando eu vou com a rosa, ela já vem com um espinho Essa mulher é mala Eu dou duro o dia inteiro Chego me casar cansado, precisando de carinho Quando eu vou dar um beijo nela Ela vira cara Essa mulher é muito doida Quando eu vou com a rosa, ela já vem com um espinho Essa mulher é mala Olha só o que ela fez Só pra mim, bota pressão Me xingou a noite inteira Me mandou do meu no chão E rasgou a minha camisa Dizendo que o meu suor Tava cheirando a rapariga Essa mulher Tá querendo brigar Tá querendo brigar Só quer intrigar Essa mulher Tá querendo brigar Eu já não aguento mais Eu chego querendo paz Ela quer intrigar Essa mulher Tá querendo brigar Tá querendo brigar Só quer intrigar Essa mulher Tá querendo brigar Eu já não aguento mais Chega querendo paz Ela quer intrigar Amor, onde você anda? Como eu te encontrei no sonho Na luz, no lua Estava nós dois num beijo Amor, onde você anda? Como eu te encontrei no sonho Na luz, no lua Estava nós dois num beijo Lembrei do amor e acordei E abri os olhos Meu nome em silêncio por não ver Mas o meu sonho que foi embora Amor, onde você anda? Como eu te encontrei no sonho Na luz, no lua Estava nós dois num beijo Estava nós dois num beijo Lembrei do amor e acordei E abri os olhos Meu nome em silêncio por não ver Mas o meu sonho que foi embora Amor, onde você anda? Como eu te encontrei no sonho Na luz, no lua Estava nós dois num beijo Amor, onde você anda? Como eu te encontrei no sonho Na luz, no lua Estava nós dois num beijo Amor Amor Eu vou subir do ladeira No jumento, na carreira Vou levantando a poeira Eu vou pra casa do forró Eu vou É lá que tem mulher bonita Que dança uma delícia O melhor forró, bodô Eu vou subir do ladeira No jumento, na carreira Vou levantando a poeira Eu vou pra casa do forró Vou sim É lá que tem mulher bonita Que dança uma delícia O melhor forró, bodô Dentro do forró Ninguém me pega Tem um bom jogo de pé Na mão de vaca, moca, pó Eu vou pra casa do forró 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 Se tem forró, tô de dentro Eu passo no cabelo pente Eu tô legal, eu vou contente No jumento, de repente Bato um leio de cipó Jumento entende a minha fala Dispara, feito bala E só stop Na casa do forró E dentro do forró Ninguém me pega Tem um bom jogo de pé Na mão de vaca, moca, pó Eu vou pra casa do forró 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 Mete o dedo, sou fundeiro nesse forró Esse é o melhor pé de serra do Brasil, irmão É o Cachucundão da Bahia, viu? Dentro do forró Ninguém me pega Tem um bom jogo de pé Na mão de vaca, moca, pó Eu vou pra casa do forró Eu vou pra casa do forró Eu vou pra casa do forró Música Vem para o bem do nosso amor Eu te peço por favor Deixa as malas, fica aqui Não vá embora Vem, meu destino é te amar Nossa casa é seu lugar Dê uma chance ao nosso amor Vem me consolar Com você eu faço tudo Nem pensar em te perder Sei que nada nesse mundo Vai fazer eu te esquecer Quero tudo aquilo agora Só assim pra consertar Nosso amor ainda é tudo Não quero outro em seu lugar Fica, quero teu perdão Grito por socorro Você é a solução Fica, quero teu perdão Diga o que eu faço Pra ganhar seu coração Seu coração Vem para o bem do nosso amor Eu te peço por favor Deixa as malas, fica aqui Não vá embora Vem, meu destino é te amar Nossa casa é seu lugar Dê uma chance ao nosso amor Vem me consolar Com você eu faço tudo Nem pensar em te perder Sei que nada nesse mundo Vai fazer eu te esquecer Quero tudo aquilo agora Só assim pra consertar Nosso amor ainda é tudo Não quero outro em seu lugar Fica, quero teu perdão Grito por socorro Você é a solução Fica, quero teu perdão Diga o que eu faço Pra ganhar seu coração Fica, quero teu perdão Fica, quero teu perdão Grito por socorro Você é a solução Fica, quero teu perdão Diga o que eu faço Pra ganhar seu coração Teu coração Cachocomé 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 E chame a gato Cachocomé 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 Seja bem-vinda Seja bem-vinda Você só me dá alegria Me faz sentir a dor Do nosso amor chegar ao fim Tô te esperando amor Tô te esperando amor O tempo todo pensando em ti O medo me faz sentir a dor Do nosso amor chegar ao fim Cachocomé E sem parar Tô te esperando amor Tô te esperando amor O tempo todo pensando em ti E o medo me faz sentir a dor Do nosso amor chegar ao fim Tô te esperando amor O tempo todo pensando em ti O medo me faz sentir a dor Do nosso amor chegar ao fim Tô te esperando amor Tô te esperando amor Segura 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 o Cachocomé Que eu quero ver Pionsa Vamos embora Cachocomé Eu sou vaqueiro E gosto de rodeio Cair é muito feio Eu não entro nessa não Se eu cair Quero cair nos teus braços Vou morrer nos teus abraços E me mata de paixão Eu sou vaqueiro Vem me matar de paixão Minha menina Tem dó Tem dó de mim Tem dó de mim Eu sou vaqueiro Me mata de mim Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro Toda vez ela que me manda embora Fica arre Perdida Ninguém segura Ninguém segura Eu sou vaqueiro 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 Na minha vida A priests Eu sou vaqueiro Eu sou mah Vai precisar deim Eu sou vaqueiro De uma liguia, de uma liguia, de uma liguia Abre a porta e eu quero entrar De uma liguia, de uma liguia, de uma liguia Eu sei que ela vai gostar De uma liguia, de uma liguia, de uma liguia Abre a porta e eu quero entrar De uma liguia, de uma liguia, de uma liguia Eu sei que ela vai gostar Não quero mais saber dessa mulher Sai pra lá diabo, larga do meu pé Ela bebe com as amigas, chega procurando briga Ainda sou obrigado a fazer o que ela quer Não quero mais saber dessa mulher Sai pra lá diabo, larga do meu pé Ela bebe com as amigas, chega procurando briga Ainda sou obrigado a fazer o que ela quer Eu dei pra ela roupa, perfume importado Celula, cartão de crédito e até um Chevrolet Eu barro a casa, lavo a roupa e cozinho Pra ela comer quentinho na hora que ela quiser Ela só vive escancarando e xingando Olhando de cara feia, onde foi que já se viu Eu me retei, meti o pé na bunda dela E mandei a jararaca e pra puta que pariu Não quero mais saber dessa mulher Sai pra lá diabo, larga do meu pé Ela bebe com as amigas, chega procurando briga Ainda sou obrigado a fazer o que ela quer Não quero mais saber dessa mulher Sai pra lá diabo, larga do meu pé Ela bebe com as amigas, chega procurando briga Ainda sou obrigado a fazer o que ela quer Eu dei pra ela roupa, perfume importado Celula, cartão de crédito e até um Chevrolet Eu barro a casa, lavo a roupa e cozinho Pra ela comer quentinho na hora que ela quiser Ela só vive escancarando e xingando Olhando de cara feia, onde foi que já se viu Eu me retei, meti o pé na bunda dela E mandei a jararaca e pra puta que pariu Não quero mais saber dessa mulher Sai pra lá diabo, larga do meu pé Ela bebe com as amigas, chega procurando briga Ainda sou obrigado a fazer o que ela quer Não quero mais saber dessa mulher Sai pra lá diabo, larga do meu pé Ela bebe com as amigas, chega procurando briga Ainda sou obrigado a fazer o que ela quer Não quero mais saber dessa mulher Sai pra lá diabo, larga do meu pé Ela bebe com as amigas, chega procurando briga Ainda sou obrigado a fazer o que ela quer Forró, gajo do mel da Bahia Quando você sai de casa, não tem hora pra chegar Fico esperando, é sempre assim Ligo a televisão, pra não ver o tempo passar Fico tão sozinha, não consigo mais dormir Amanhece e você não vem Mais uma noite tão vazia Eu me peguei pensando em ser feliz Mais uma pura fantasia Por isso chega, não quero mais lembrar Me sinto uma mulher tão mal amada Por isso chega, não quero mais sofrer Melhor ficar sozinha do que mal acompanhada Melhor ficar sozinha do que mal acompanhada Forró, gajo do mel da Bahia Quando você sai de casa, não tem hora pra chegar Fico esperando, é sempre assim Ligo a televisão, pra não ver o tempo passar Fico tão sozinha, não consigo mais dormir Amanhece e você não vem Mais uma noite tão vazia Me peguei pensando em ser feliz Mais uma pura fantasia Por isso chega, não consigo mais sozinha Por isso chega, não quero mais sofrer Melhor ficar sozinha do que mal acompanhada Melhor ficar sozinha do que mal acompanhada Por isso chega, não quero mais lembrar Me sinto uma mulher tão mal amada Por isso chega, não quero mais sofrer Melhor ficar sozinha do que mal acompanhada 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 Eita, tá, tá Essa é pra você, meu irmão Que adora rodeio, que é louco por vaquejar Aqui no Caju é assim, mulher bonita e forró, bicho pega Eu adoro rodeio, sou louco por vaquejada Se tem forró, tô no meio, pra dançar com a mulherada Sou cabó, sou pião, sou vaqueiro, bote fé Mas só uso meu laço pra laçar mulher Eu adoro rodeio, sou louco por vaquejada Se tem forró, tô no meio Eu adoro rodeio, sou louco por vaquejada Sou cabó, sou pião, sou vaqueiro, bote fé Mas só uso meu laço pra laçar mulher Sou vaqueiro, bote fé Sou vaqueiro, bote fé Mas só uso meu laço pra laçar mulher Sou vaqueiro, bote fé Sou vaqueiro, bote fé Mas só uso meu laço pra laçar mulher Eu adoro o rodeio, sou louco com aquejada Se tem forró, tô no meio, pra dançar com a mulherada Sou calma, sou pião, sou vaqueiro, bote pé Mas só uso meu laço pra laçar mulher Eu adoro o rodeio, sou louco com aquejada Se tem forró, tô no meio, pra dançar com a mulherada Sou calma, sou pião, sou vaqueiro, bote pé Mas só uso meu laço pra laçar mulher Sou vaqueiro, bote pé Mas só uso meu laço pra laçar mulher Sou vaqueiro, bote pé Sou vaqueiro, bote pé Mas só uso meu laço pra laçar mulher Sou vaqueiro, bote pé Sou vaqueiro, bote pé Mas só uso meu laço pra laçar mulher Sou vaqueiro, bote pé Sou vaqueiro, bote pé Mas só uso meu laço pra laçar mulher É, meu, não vou gastar meu laço pra laçar não Eu só laço mulher Segura Ei, porra 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 Obrigado.